Gente, vim aqui na 6C hoje Vou comprar uma palmeira Aquelas plantas Eu tenho uma lá em casa Só que a minha só tem uma arte Antigamente tinha duas artes Só que uma morreu, então agora só tem uma arte E eu vou comprar com duas artes Que eu vou juntar, vou colocar em um vaso maior Que aí vai ficar três artes Em um vaso só, vai ficar mais cheio E o Gui ficou em casa Vim com minha mãe, meu pai, minha irmã e meu filho Ele tá usando aquela roupinha Que eu comprei no shopping naquele dia Yuki, vem cá Olha só Que coisa linda Você tá sem máscara, bebê Bota a máscara, rápido Aqui, ó Bota Olha só como ficou bonitinha a roupinha Cadê a palmeira? Eu quero com duas Tem três Tem não, né? Tem com duas e tem com uma Ó, olha essa daqui Tá com duas, tá com essa daqui só tem Olha aqui, tão pequenininha Eu quero uma que tem duas grandes Quero essa Vamos levar essa daqui Tá aí mesmo Essa daqui tem três Duas grandes E mais uma, olha aqui Leva essa, tá nascendo três Qual? É 25, né? Tá 25, gente Tá bonita Duas grandonas Eu achei bonita A sua tá mais aberta A minha que tá fechada Ó, a minha tá fechada Ó, a sua vai nascer mais uma Ah, a minha de casa Tá toda bonita A minha cresceu, né, mãe? A minha veio assim também Tem um ano já Ó, vê essa daqui Vamos ver o outro dia Que ela disse Ah, eu achei tão bonitinha A minha pequenininha A que tá nascendo Será que tá feinha? É, mas vai nascer também É mesmo É, vou levar isso daqui E agora? Eu tenho que botar no... Será que eu tenho que botar no carrinho? Ou eu deixo aqui mesmo? Se eu deixar aqui Alguém vai pegar É, alguém vai pegar Se eu deixar aqui Tem que ver um carrinho Pega um carrinho aí Bota isso aqui no carrinho pra mim, pai Bota aí Coloca ele no carrinho Ele tá pedindo no carrinho Pra pegar aqui? Uhum Não Não Pra que quebrar Não Tem duas daqui quebradas, olha Ah, desse mesmo Vai ficar assim mesmo Não, tá nada não Uma folha quebrada aqui, mas Vai ficar assim mesmo Deixa eu ir lá ver as outras Vai abrir Ela abre assim que ela cai Ela vai abrir Deixa eu ver Ah não, isso daqui é de uma só De uma arte só Tá 18 reais Ah não, melhor com duas mesmo Tá 25 Olha só que linda Essas plantas Só que eu nem posso comprar Porque eu não tenho espaço Pra colocar Eu tenho que comprar Só que coloco no chão Tipo assim Eu coloco no chão Essas daqui É de colocar em cima de De algum lugar, né Alguma mesa Prateleira Aí eu não tenho lugar Tchau 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 Gente, olha só esses quadros Que lindo E essas telas também Ó Costela de Adão 40 Tchau Eu não vou levar nenhum não Porque eu ainda tô com aquele quadrinho Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei um quadrinho Nem pendurei ainda Nem achei um lugar ainda Pra pendurar Tchau 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 Gente, olha só que lindo esse O que vocês acham De eu colocar esse aqui No meu banheiro Porque Combina, né No meu banheiro Tem algumas coisas pretas Ó Acho que esse Vai ficar bom no meu banheiro Gente, olha meu look Nem dá pra ver direito Tem um Plástico aqui atrapalhando Olha só Olha só esses cabides Tá até barato É aqueles de veludo Ó Vem 10 Por 40 reais Pena que é preto, né Se fosse rosa Levava na hora Achei a seção do cabide Só que não tem rosa Mesmo Só tem umzinho ali Esse aqui é de De criança E nem é de veludo Olha só esse azul Tá 46 E esse preto aqui Tá 33 Parece que lá não tava esse preço Não tô lembrando Mas parece que lá Tava 40 Não tava Minha mãe me chamou Falou que ali tem rodo Vou ali ver Aonde, mãe? Ah, mas não é rosa? Queria que fosse rosa O que é isso aqui, gente? Credo? Não, queria assim não, queria Todo rosa Gente, olha aquela torneira Igual a minha Que eu tenho lá no meu banheiro Tem vários modelos aqui Cara, né? Mil e pouco O que é isso aqui? Tchau, tchau 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 Então é isso, gente Só comprei isso mesmo Eu comprei uma Minha mãe comprou a outra Deu R$25,00 a minha, né? A dela também Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei, se inscreva no canal E um beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau